Olá meus amados, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sara Luana, simpatia e espiritualidade. Hoje eu estou trazendo para vocês um ritual de Zeke Lindra, para quê? Para afastar definitivamente aquele rival, está perturbando a tua paz, a tua tranquilidade, quer tirar teu amor de você? Não vamos permitir, né? Vamos fazer o seguinte, tirar para nunca mais, nem ter amizade. Então para isso acontecer e seu amor voltar para você e não ter olhos para essa serigaica, e para nenhuma. Quantos nomes você quiser colocar aqui, você vai colocar. Você vai pegar um papel sem pauta, um lápis e colocar até sete vezes os nomes de sete, serigaica. Pode ser uma, duas, três. Ah, também aquele seu amigo que quer destruir a tua amizade, para as pessoas que querem destruir a sua vida, você faz esse ritual. E aqui, está o nome das pessoas que querem destruir você, que você não vai se permitir. Você vai colocar aqui, nesse pratinho de jagdá, pratinho de barro, pode ser. Ah, mas Sarah, eu não tenho um pratinho de barro. Ah, eu tenho um de alumínio. Pode, tá? Aqui é farinha de milho, tá? Sete a oito cigarros. E aqui, você vai servir a ele a pinga, porque Zé Belinda tem que ter a pinga. Sem pinga, não é, não é ele, né? Você coloca do ladinho. E aqui, você vai colocar o quê? Pimenta. Molhando a pimenta, esse nome, e tirando a pessoa definitivamente, você já vai dizendo, suma definitivamente, da minha vida, da minha família, do meu relacionamento. Não quero que você nunca mais apareça, para perturbar o meu casamento, a minha família. Vem com pinga em volta, tá? Com muito cuidado, porque os cigarros estão acesos, né? Para não pegar fogo. Depois, você, em seguida, você pode fazer e já, já levar para algum lugar, para entrega, que é uma encruza, ou deixar em casa durante vinte e quatro horas. E deixar lá para ele, para ser pimenta. Faça isso. Faça com fé, com foco, com determinação, porque a pessoa, ó, rápido, some da sua vida. Definitivamente. Um beijo de luz no coração de cada um de vocês. Fiquem todos na paz.